E aí, gente! Ai, amigo! E aí, gente! Linda do canal! Palmas, por favor. Por que que não tá fazendo barulho da sua palma? Eu tô com luvinha. Tira. Estamos aqui em mais um vídeo muito solicitado nesse canal, que é Luba reagindo aos meus tiktoks barra shorts. Uhum. Toda vez que eu posto um tiktok, gente, tem sempre um comentário assim. Nossa, fico imaginando o Luba vendo isso. Então agora vocês vão ver ele vendo de novo, entendeu? Porque é a terceira parte desse vídeo. Se você não assistia, eu vou botar aqui no card. Tem parte 1, tem parte 2. O Luba é realmente uma pessoa muito fã do meu trabalho de vídeos curtos. Ele realmente gosta muito, ele aprecia bastante. Amo. Tô concordando. Amigo, eu sei que você não ama. Ele sempre faz comentários ácidos, entendeu? Não... Ai, eu sempre julguei apropriadamente. Apropriadamente. Isso é um conteúdo? É que no primeiro vídeo tu disse, eu quero a tua opinião sincera, de amigo. Não, eu quero que você mantenha, eu quero que você mantenha isso. Não é pra você perder. Tá. A graça desse vídeo é realmente você avaliar e eu defender o meu trabalho. Mas eu não tô atacando pra tu defender. Não, eu tenho que defender o meu trabalho. Tá. Tá bom? É isso, gente. Se você gosta desse estilo de vídeo, eu vou pedir pra vocês deixarem like no vídeo. Para tudo agora e deixa like. Ai, Jean, não quero. Deixa de pena, tá? Só para e deixa o like, isso ajuda muito. É um boom. É, tipo, tô com dó. Deixa aí o like, isso ajuda muito. O like, na verdade, não ajuda muito. Se inscreve que é melhor. Ah, é. Se quiser se inscrever também, ajuda também. O like também, eu gosto de like. Gosto de se inscrever. Faz bem pra autoestima. O que vocês puderem fazer aí, a gente tá agradecendo. E mencionar pra vocês que eu estou usando uma blusa da loja .luba.lubatv.com.br Uau, tem estampas novas lá. Aham. Não, essa não, essa não tá lá. Essa aqui mesmo, tá bom? Essa de cerveja. Amigo, tá empolgado por essa adrenalina de hoje? Super. Ai, eu tô nervoso, porque tem muito conteúdo novo, amigo. Se prepara. Tem mesmo, né? Você não tá empolgado? Não, não, mas tem. Amigo, eu não gosto quando você fica empolgado no meu vídeo. Mas tem, tem. Vai, quer a animação. Primeiro vídeo. Aham. Ai, esse é o último. Ó, eu soltei tem dois dias, tá? Bem recente. 22 mil visualizações, boa. Exatamente. Porque os shorts, eles vão indo com o tempo. Ele demora, me traga tão rápido que nem vídeo, mas vamos lá. Cadê o fone? Nossa, só agora que eu vi a orelha. Não é possível que você não tinha visto. O celular é esse? É um Samsung. Por que que você tá de Samsung? Porque eu ganhei. Anitta, meu Deus do céu. Que Anitta, amigo? O celular é bom, tá? Lindo o celular. Não, e o Samsung é bom, esse. Qual que é esse? É o S3. Que é? Tá. É o S4, não sei agora. Legal. Não, isso nem é público, isso não é nada. É só, é só eu ver no vídeo. O mais interessante é que tu ganhou quanto? Que? Tu ganhou quanto? Por que essa pergunta? Porque tá no S11 e te deram o S3. Não, então é o S11, então. Acho que eu confundi. Ai, eu não sei, gente. Eu ganhei. Eu ganhei de uma marca, não foi nem da Samsung. Me deram. Eu me identifiquei nisso aí, porque às vezes quando as pessoas estão fofocando e eu tô de fone de ouvido, eu abaixo o volume da música. Ah, entendi. Só pra ficar ouvindo a fofoca. Então, exatamente. E aí você tá no lugar público, entendeu? Aham. Isso aqui é muito relacionável. Não é um computador relacionável? Demais. Por que demais? Por quê? Aham. Porque é muito. Cadê próximo vídeo, cadê? Esse aqui é muito bom. Próximo. Quando a blogueira exagera na publi. Tá, esse primeiro, 0 a 10. Quero uma nota. Categorizar meus vídeos. 9. Amigo, você forçou um pouco. Você queria dar 6, né? 6. 6? Não, por que 6? Eu sei que você queria dar 6, mas eu quero entender por quê. É que não tem muita nota. Não é tão incrível. Não, não tem muita nota. Tipo, é um vídeo bom, ok? Engajou, é relacionável e tal. Ótimo. Próximo. Quando a blogueira exagera na publi. Vamos ver esse aqui. As balinhas hair, elas fazem milagre. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Você bota uma na boca. Olha o que acontece. É uma coisa incrível. Ó. Vou botar tua lace. Peraí. Olha como cresceu. Incrível. Isso foi uma bovinha, gente. Comprei em balinhas hair. Gostei desse. Nossa, graças a Deus. Será que o povo vai comprar? É assim nas bolas. Isso é verdade. Você sabe que é assim, entendeu? Gente… Amiga, tem cheiro de uma cu. Eu amo esse vídeo das blogueiras, gente. É a melhor coisa. É o da cookie. Cheiro de cookie. Eu amo. Tem cheiro de uma cu. E isso aqui é uma crítica real e exata às blogueiras. Porque você sabe que elas fazem isso. E elas ganham porcentagem, gente. A maioria delas ganham porcentagem em cima dessas coisas. Tá, não precisa militar em cima do negócio. Foi engraçado. Tá bom, vamos manter assim. Não, amigo. Tá, então vamos pro próximo. Ó, esse aqui. Pedi meu namorado em casamento. Uhum. Olha, um titulozão, hein. Uhum. Titulozão. Titulozão. Com certeza é fake. Não é fake. Amor, eu acho que é hora da gente evoluir o nosso namoro pra um noivado. Ai, amor. Sério? Tô brincando, né? Eu tô brincando. Vai. Ele quase quebrou meu celular, amigo. Amor, eu acho que é hora da gente evoluir o nosso namoro pra um noivado. Não é fake? Juro por Deus que não é. Ele ficou tipo assim... Ele achou que eu tava gravando um vídeo mesmo fofinho. Ele falou, ó, eu sabia que você não tava pedindo em casa antes. Eu achei que você tava me dando um anel. Então foi merecido. Por quê? O que ele fez contigo? Amigo, era só uma brincadeirinha. Tu mereceu. Era uma brincadeirinha confortável. Ai, eu... 10 pelo Lucas, 0 por ti. Por quê? Você viu que... Olha que foi a carinha dele de felizinho. Sim, ele fica feliz. Aí tu fica tipo, eu vou trollar. Não é trollar, amigo. É uma brincadeirinha de 5 segundos. É uma trollagem. Amigo, o coração dele não fez nem... Puk-puk. O coração dele não fez nem assim, ó. Claro que fez. Olha os olhinhos dele brilhando. Amigo, não. Vai pro próximo, 0 por ti. Não, me arrependi da harmonização facial. Disse ninguém, porque ninguém vai admitir, né? Eu vou falar do seu coração das coisas que eu vou contar. Eu venho lá com o sertão. Eu venho lá com o sertão. E passa o bom, Algarar. É isso. Então, exatamente. É que na verdade ele não parou de gravar. Olha só. Parece um Botox mesmo, ó. Parece, amigo. E tu fez igual o videozinho que o povo faz. Exato, mostrando as aplicações. Morrendo de dor da agulha. E você tá vendo que eu tô fazendo várias críticas pro nosso trabalho? Pro nosso meio. Você tá vendo as críticas que eu tô fazendo? Eu tô agregando valor nesse mercado. Amigo, o quê que é? Dua de cabeça. Não, você não viu? Eu vi, amigo, foi uma super crítica. Olha só. Ah, inclusive, parabéns, porque a procura por harmonização facial caiu pra zero, né? Depois desse teu vídeo. Nossa, foi incrível. Cara, você é ridículo. Tu mudou o mundo. Amigo, olha só o trabalho desse vídeo. Eu peguei uma lapiseira. Você tá vendo o trabalho que deu? Tá ótimo, tá ótimo. Tá bom, então vamos pro próximo. É uma nota pra esse, por favor. Eu não quero dar nota, eu quero dar uma geral. Tá, depois vai dar uma média, então, pra mim, é isso. Tá bom, beleza. Vamos pra próxima, então. Ah, esse aqui eu acho que eu já te mostrei, só que eu gravei ele. Esse áudio mostra o que você mais quer. Sim, tu reciclou pro YouTube. Isso, você lembra o que que era? Piroca, alguma coisa assim, sei lá. Ah, acertou, então eu não vou te mostrar o que você já viu. Esse também você já viu, esse aqui é muito bom, tá? A geração Z. Sendo a vó. Tá. Vó, canta uma música da sua época pra eu dormir. Eu já vi. Você já viu esse? Já. Impossível! Já vi. Você viu no meu YouTube? Eu vi em algum lugar. Então foi aqui. Não, eu vi. Tu gravou isso aí em outro lugar. Eu não gravei em outro lugar, eu gravei pros shorts. Tu não postou no YouTube? Não. No Instagram? Não. Você não acha que vai ser a gente no futuro? Não, eu não. Ah, você não. Ah, você realmente não gosta de funk. Inclusive, a gente tá tendo altas discussões sobre funk, gente. Você tem que ser incluído, amigo. A gente não tem discussão nenhuma. No funk nacional. A gente não tem discussão nenhuma de funk. Canta o seu último funk que você sabe. É... Hum. É... 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 Algum funk, amigo. Você tem que saber. Calma, calma, calma. Ó. Glamurosa. A rainha... Não lembro. Amigo, você tá zoando. Isso é de 1994. Poderosa. Olhar de diamante. Nos envolve, nos fascina. Agita o salão. É isso. É isso. Pelo menos sabe, amigo. Vai tocar. Vai tocar. Não, esse não precisa nem tocar. Se você puder evitar tocar na sua festa, esse a gente agradece. Tá, mas enfim. Eu já vi aquele dali em outro lugar. Não sei como. Então outra pessoa gravou e tu copiou. Não! Eu que fiz esse. Esse aqui eu não dei nem IB. Quando eu pego de alguém eu boto IB, ó. Do IB. Tem que dar IB pro povo. O que é IB? IB é quando você pega um negócio que virou trend e você grava. Entendeu? Isso é um IB. Entendeu? Esse aqui fui eu que criei. Tá bom? Ó. Ah, é que eu posso ter gravado. Ah, é verdade. Eu posso ter reaproveitado de alguma coisa que eu já gravei no Instagram. Agora eu não lembro. Talvez. Será? Não sei. Tipos de pessoas viajando. Esse é muito bom, amigo. Você vai se identificar. Você que é muito viajante. Olha só. Assim. Por quê? Sabe o que mais me impressiona? Eu vou pausar. Porque eu tenho uma crítica pra fazer. Aham. Como é que eles conseguem fazer um negócio desse tamanho? Voar metade do planeta, mas não colocam um microfone tipo assim, ó. Minimamente azeitável. É, eles vão botar um desse mesmo. Meu Deus, cara. E não parece que eles realmente estão engolindo o microfone? Eu amo esse conceito. Sim. Tem streamer que usa uma batata de microfone e ainda assim é melhor que isso daí. E eu lembro que às vezes eu me esforço pra tentar ouvir e eu não consigo entender o que eles estão falando. Exato. Se o avião estiver caindo a gente não vai saber. Exato. Só descobre depois. É isso, gente. Esse é bom, né? Acabou já? Não, lógico que não. Não, não, não. Mas era só esse? Era só isso. Ah, tá. Eu achei que ia ter vários. É que, amigo, é que assim. É que tu falou assim, ó. Tipos. Não, para, para. Eu vou escrever. Não, calma na boca. Não, calma na boca. Tu falou tipos de pessoas viajando e só tem uma pessoa. Esse é um tipo, um tipo de pessoa. É um tipo, o comandante. Não gostei. Não, pera aí. Eu gostei porque trouxe uma discussão social. Legal. Sobre microfones. Tá, eu quero criticar você. E não gostei porque o título está me enganando. Não tá, gacete. Tipos. Eu cliquei esperando tipos de pessoas, eu só vi um tipo de pessoa que é o piloto. Eu tenho um tipo, você queria que eu botasse tipo de pessoa? Sim. Não, porque é um tipo, é um dos tipos de pessoas. Tu enganou. Eu vou fazer vários. Tu enganou? Calma na boca. Cadê os outros? Olha só, eu vou te... não. Shhh. Faz três semanas, cadê o outro tipo de pessoa? Olha, olha. Eu ainda não fiz. Olha só. Três semanas. Mas é bora. Ó, eu vou te explicar um negócio muito importante. Muito importante. Você não pode criticar vídeos curtos como se fossem vídeos longos. Um vídeo curto ele passa informação? Eu posso criticar. Curta! Responde a pergunta que eu fiz. Um vídeo longo passa informação? Eu posso criticar do jeito que eu quiser. Não pode não! É um vídeo curto! Que saco! Vamos pro próximo. Nunca faça essa mistura ou isso acontece. O que que você acha que vai acontecer? Alguma coisa idiota. O quê? Você tá chamando meu conteúdo de idiota! Alguma coisa idiota, eu disse que vai acontecer. Vamos ver então. Sabe o que acontece quando eu misturo refrigerante com água com gás? Isso mesmo, eu continuo com a hemorroida. Sabe o que acontece quando eu misturo refrigerante com água com gás? Isso mesmo, eu continuo com a hemorroida. Aí vem que você não gostou! Não, esse é inesperado. A pessoa acha que vai acontecer alguma coisa com a coca e com a água e não acontece. Não foi inesperado porque eu disse que ia acontecer alguma coisa idiota. Mas por que que... O quê que aconteceu de idiota aí? Nada! Inesperado! Tá bom. É verdade. Esse aqui virou trend. Eu dei IB, inclusive. Deixa eu ver o comentário aqui do IB. Será? Ah, tá na descrição do vídeo. Que eu não sei onde ver aqui nos shorts, infelizmente. Esse foi um vídeo do TikTok do Lucas que eu achei bom e aí eu reaproveitei. Aconteceu uma coisa horrível. A gente tava andando aqui pela estrada e a gente foi assaltado. Roubaram o Jean, coitado. Roubaram a bunda dele. Gostou? Mas eu acho que é fake. Não é! Ele que criou... Por que você acha tudo que eu faço é mentira? Que inferno! Tu espera que eu acredite que tu ficou 24 horas algemado com a tua mãe? Amigo, eu juro que aquele vídeo eu fiquei. Eu juro que eu fiquei. Eu tô falando pra você. Tá bom. Amigo, é muito antigo. Hoje em dia eu não faria mais isso porque eu não tenho nem tempo pra ficar 24 horas algemado com a minha mãe, mas naquela época eu tinha bastante disponibilidade. do que você achava. Regulado, que eu ia cantar, estou aqui, com o que você achava. Eu meu coração fez. Eu vou alugue, então. Não, eu tenho um meu coração. Mas ali, eu não tenho, eu não tenho, eu vou alugue, eu não tenho uma casa. Eu entendi. Eu lembro que você era um creador nato da plataforma. da atriz famosa, eu fiz isso e vou contar tudo pra vocês. Primeiro, eu desci por essas escadas super ricas, me sentindo fino. Aí, eu fui pra piscina tomar meus bons drinks, porque eu não sou obrigado. Olha, amigo, que chique! Tô tentando tomar álcool. Ó, não era… era suco. Com várias obras assinadas de artistas franceses, como essa aqui, que parece o cabelo do Lucas, inclusive. Ah, muito bom. Cada detalhe é muito bem pensado e faz você se sentir em casa. A comida, então, nem se fala, uma delícia à parte. Tanto o café da manhã, quanto o almoço. Olha só essas geleias nenéns, eu achei muito fofo! A mansão também tem muitas belezas naturais que se misturam com a estrutura da casa. Eu até abracei árvore bem veganinho e meditei pra limpar todo o veneno e ódio coletivo. Odiei. É uma piada isso, amigo. É uma piada da Karol com K. Você precisa entender as referências! Entendi, entendi. Meu Deus, você não entende as referências! Mas eu tô aqui pra comentar! Caraca! Tu me chamou pra comentar e aí tu reclama que eu comento? Karol com K, vai. Tudo bem, vamos lá. Ah, foda-se, Karol com K. Quando você sentiu um ator de filme antigo e o banheiro tinha uma escada que descobri que era pra estender toalha, eu sabia que não fosse estender nenhuma, né? Mas tá, caiu mesmo. Lá também tem um bar bem completo pra quem gosta de viver com os amigos ou fingir que tem amigos. Muito bom que não tem amigos. Exato, viu? O hotel fica em Santa Teresa e a antiga casa da atriz premiada Tônia Carreiro. Ah, que legal. Vocês hospedaria aqui? Eu adorei esse vídeo. Adorou? Adorei. Teve conteúdo. Ai, publi. Que publi? Eu falei, não, do hotel, gente. Não era publi, não. Eu paguei pra tá aí. Não, eu achei bem legal. Mas você gostou? Aham. Você gostou do conceito, da estrutura do vídeo? Gostei. Eu acho que tu, inclusive, podia fazer mais assim, porque, tipo, me prendeu, eu gostei. Gostei da tua narração. Não, tem as piadinhas ali no meio. Achei bem legal. Nota 10. Ai, amigo, obriga... Primeiro 10? 10. Primeiro 10? É, não força muito que já desce daqui a pouco. Tá bom, então eu vou deixar aqui, senão 10. Só aceita, só aceita. Beleza. Adorei. Esse aqui é muito... Esse aqui é a sua cara de humor, tá? É a sua, que se você não rir desse, você não vai rir de mais nada. Tá bom? Então, vamo lá. The fuck? Você entendeu? Eu entendi. Então explica. Eu não quero explicar. Mas eu entendi. Podemos tirar esse som? Por quê? Tava protegido ali pra ela fazer isso, não é possível. Nossa, é, não. Realmente, eu não sei como ela fez isso. Caralho. Teve uma divisória ali sinistra. Quer dizer, eu não tenho, eu não sei como é que é, mas eu imagino que doeria. É, se fosse no nosso, eu acho que ia doer muito. Imagina, as bolas, uma bolas de cada. Divididas assim, ó. É. Ah, mas tem o povo que quer a coenda, né, que enfia a bola pra dentro e lá, né. Mas aí é pra trás. É, pra trás não dói tanto, dividir no meio deve ser sinistro mesmo. Olha esse, um viral. Um viral, quase um milhão. Tá, um viral. Vamo ver aqui. Ah, tu vai apagar um, já vi esse. Você gostou? Não. Amigo, e por que foi um viral? Sei lá. Tá, eu tô falando que meu conteúdo é ruim, que viraliza de sorte. É isso que você tá querendo dizer. Não, você disse isso. É ruim, então. É só um vídeo, não é ruim nem bom. Amigo, mas vídeos curtos é pra ser um vídeo. Sabe? Você quer o quê? Você quer uma obra-prima de Shakespeare? Não. Você quer o quê? Mozart? Tá ok, é o tipo de coisa. É o tipo de coisa que eu... Ah, ok, para-se pro próximo, entendeu? É só um vídeo. Ah, entendi. Mas é que é tipo, kkk, legal, Jean. Que criativo. Vamo pro próximo. A melhor dica pras suas fotos. Que que você acha que vai vir aqui? Não sei, amigo. Espero que você não fale alguma coisa idiota. Pra achar o meu conteúdo de idiota. A melhor dica pras suas fotos, você vai usar uma lupa? Isso, vamo ver. Sabia que dá pra fazer uma sessão de fotos incrível só usando uma lupa e o seu celular? Eu fiz umas fotos da hora e vou mostrar pra vocês como. Primeiro, você precisa estar num lugar bem iluminado ou usar o flash. Lembrando que funciona melhor na câmera frontal. E o que que você precisa fazer? Aproximar a lupa da câmera frontal. E o resultado eu vou mostrar agora pra vocês. Gostou? Me siga pra mais dicas. Sabia que dá pra fazer uma sessão de fotos incrível só... Você não gostou? Amigo. Amigo, é só um vídeo. Você não gostou? Eu achei ok. Amigo, ok não é uma descrição. Você olha uma coisa e você fala, ah, ok isso? Sim. Não, você tá analisando diariamente... Inclusive, eu vivo falando, eu vivo falando, ok. Ah, tá ok. Você tá analisando diariamente o negócio lá do Amber Heard e Johnny Depp. E você fala, ok? Sim. Não, você fica, nossa, complexo, aconteceu isso, aconteceu outra coisa. E aqui, o que que você pode comentar? Dos 20 e poucos dias que eu assisti, uns 3 foram legais, o resto foi só ok. Tá, e qual desses foram legais? O do hotel. Amigo, não é possível que eu mostrei 10 vídeos aqui, outro tem que ser legal. Não. Ai, Jean. Ai, Jean, o que? Você tá cansado? Tá, do que que eu diga? Quero. Foi ruim, ruim, tu não deu dica nenhuma, não entreteves, só me deixou, me deixou frustrado e foi um clickbait. Pronto. Meu Deus, amigo. Eu queria uma boa dica pra minhas fotos, mas tu não deu boas dicas pra minhas fotos, só fez careta. Tá bom, vamos pra próxima então. Isso é proibido na medicina, você sabia? Depende. Vamos ver se você sabe. Tá. Você sabia que tem algumas coisas que são completamente proibidas na medicina? Como, por exemplo, se um paciente estiver com muito... Tipo, sei lá, é proibido você... Eu ia falar umas coisas desmanetizáveis. Mas tu vai falar uma coisa nada a ver, tipo, é proibido você, sei lá. Ahn. Não sei... Então assiste, você não sabe. Você não pode dar um tapa na cara dele e falar, cala a boca, seu vagabundo. Ok, era esse tipo de exemplo. Mas você não achou bom? Não. É mais um clickbait. É mais um clickbait inútil. Amigo, entenda o... Inútil! Amor! Amor! Isso é humor! Ah, isso é humor! Ah, desculpa! Agora que tu falou que é humor, eu achei engraçado. Ah, para! Tomar no cu. Para, para! Vazou o treta entre o YouTube e a Disney. Galera, exclusiva. Tá rolando uma treta super séria entre o YouTube e a Disney. Eu tô do lado do YouTube, mas eu acho que é legal vocês assistirem pra tirarem as próprias conclusões e escolherem o lado de vocês. Eu vou botar um vídeo aí pra vocês assistirem. Sai, YouTube! YouTube, deixa ele embora, YouTube! Sai, YouTube! Deixa, YouTube. Vem, YouTube. Vem pra cá, YouTube. Vem, YouTube! YouTube, YouTube, deixa ele fora! Você gostou como apresentei o meme? Não, eu gostei do vídeo, do meme. Não tem como acertar com você. Na verdade, eu achei esse aí, esse aí foi bom, vai. Eu vou ser justo. Não tem como acertar com você. Eu vou ser justo. Não tem como acertar com você. Eu vou ser justo. Esse aí foi legal. Esse aí foi legal. Esse aí foi ok. Foi legal, foi legal. Não foi ok, foi legal. Foi bom, amigo. Vamos ver isso aqui. O que é isso aqui? Trolei minha mãe. Trolei minha mãe depois de anos. Vamos lá. Com certeza. Com certeza tinha... Foi na minha família inteira. Meu ouvido! Mas deu errado, tá? Ela cagou. Claro que ela cagou, porque ela sabe que é trolagem. Ó, ó. Tânia Simas, solteira sim, sozinha nunca. A hora de aproveitar é agora. Vem, pronta pro bote. Que isso, Luiz? Ela tá rindo já. Ela não caiu nessa. Mas eu gostei porque eu já tinha feito. Cara, a gente tá naquela dela. Não tô com medo disso. Ai, que foto, vende? Tá vendo? Ela tá rindo, tipo assim. Ai, eu falei, ela não caiu. Eu até falei para os outros, mas tipo assim. Tô mãe é uma pessoa muito boa. Tô mãe é uma pessoa muito boa. Sabe por quê? Aham. Porque ela entrou no negócio, né? Exatamente, ela atura isso. Ela, não. Ela riu aqui. Ela atura. Eu até falei para a pessoa. Falei, gente, a minha mãe não caiu nessa, mas eu pelo menos tentei. Porque quando eu tento e o dá errado, eu posto. Por quê? Porque é sobre isso, amigo. Ó. Eu postei. Fala isso para a câmera. Que quando dá errado, tu posta. Eu, não, não todos. Mas... Esse deu errado, deu ruim. Aí minha família toda riu no final das contas, porque viram que deu errado. Isso, é sobre isso, entendeu? Mas assim, o que que eu fiz? Amigo, deu um trabalho do caralho de fazer esse vídeo, tá? O Lucas é programador, ele programou, abriu o Instagram dela, entrou no código fonte, trocou as legendas das fotos dela, para ela ter essa reação. Nossa, amigo, isso é mó fácil. A galera forja a DM. A hacker! A galera forja a DM no Twitter assim? Sério? Sim. Então abre o código fonte, escreve o que tu quiser. Gente, eu vou fazer isso. Eu gostei, vamos para o próximo, esse aqui então. Tá. Inacreditável. Inacreditável o que ele foi capaz de fazer. Vamos lá, cara curtindo uma praia. Olha, sentadão. O pé está meio preto. Não, ele não vai fazer isso. Ele não vai colocar meio com esse pé sujo. Imediatamente tem crise de ansiedade. E imediatamente tem crise de ansiedade. Não gostei do grito, mas foi legal. Não está nervoso isso? A meia branca, amigo. Uma meia branca! Não, ele fez para irritar. Nossa, a meia branca. Sério, deu muita raiva. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Amigo, é doloroso para você? Depende. Está sendo doloroso hoje? Eu preciso de um Dorflex Uno. Por quê? Você é doloroso para você assistir meus vídeos. Você é dor de cabeça, está dizendo moleza assistir meus vídeos. É muito cansativo. Não, é bom, é ótimo. Vamos ver mais, vamos ver mais. Vamos lá, vamos lá. Não, vamos assistir só mais alguns aqui. Falta bem pouco para acabar. Vamos ver esse aqui. Conheço o lugar mais plano do mundo. Sem bunda de novo? É, só pode fazer piada de bunda de crossfit, gente. Piada de não ter bunda não pode fazer, tá? Porque não é engraçado. Mas a bunda do crossfit é engraçada. É isso? Eu nunca disse que era engraçado. Que ódio! Amigo, não é possível. Eu quero que você diga aqui três vídeos que você achou bons. O do hotel. Aham. Aí teve o do hotel. Aham, só o hotel. E aí teve o do meme do cachorro do YouTube. Criam um vídeo meu, que na verdade é um vídeo que eu... Não, eu achei legal o jeito que tu apresentou. Foi inesperado. Inesperado. A pessoa achou que ia ver uma treta, porque eu conto casos de tretas de youtubers gringos e casos reais. E a pessoa falou, não vai acontecer. KKK, não aconteceu. Sim, aconteceu. Gerou uma expectativa e ela foi quebrada, não é? Exato. Não? Exato, não. É isso aí mesmo. Tá jogando um jogo enquanto tá falando comigo? Não, só tô pegando recompensa no Pokémon GO. Ah, não, gente. Não, não, não. Acabou. Não, não, esse vídeo acabou. Não, não, vamos ver mais. Ele tá jogando Pokémon, não quero mais ver. É porque apitou aqui, ó. Apitou aqui, ó. Pode, pode... Não, não, não. Só mais um, só mais um, só mais um, só mais um, só mais um. Ah, vai. Esse aqui é um vídeo. Esse aqui vazou o live action da Pequena Sereia. Deu 15 milhões de views. Caralho, amigo. É, foi um viralzão. Quero viver, quero morar naquele mundo cheio de... Chibu. Deu 15 milhões, amigo. Chibu, chibu. Pô, vou até dar like aqui. Olha só quantos likes. Aham. Bombou muito. Bombou pra caralho. Você gostou muito? Gostei, gostei. Esse aqui foi bom. Vamos terminar o vídeo com a energia lá em cima, né? Não, não, quero ver outro. Já que ele gostou... Não, você já gostou do vídeo, ele acabou. Vamos terminar, vamos encerrar. Não. Vamos encerrar no ar. Não. Esse aqui é bom, ó. Explicou por que que eu não gostei. Tá. Mas você sabe por que que os dedos dele estão presos desse jeito? Nem eu, aí tu vai tirar o casaco. Eu também não. Viu, amigo? É muito bom! Esse aqui é bom, esse aqui é bom. Esse aqui é bom, eu juro que é bom. Ó, 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 ó. Você vai achar esse bom? Não é possível, amigo. Não é possível que você não vai achar bom. Você não vai achar nenhum bom, cara. Boa tarde, moça. Esse homem aqui, ele é seu marido? É ele sim. Por quê? É que parece que ele foi atropelado por um ônibus. Ele foi atropelado por um ônibus? Não, mas parece. Você não gostou do tempo. Eu amo esse vídeo, você gostou? Foi boa, foi boa, foi boa. Então, esse vídeo também foi bem, ó. Vou usar, vou usar. Você vai usar na vida? Entendi. Amigo, eu acho que eu vou terminar lá em cima, com a energia lá em cima. Tô com medo de mostrar mais e você não gostar. Tipo esse, ó. Hoje eu vou contar pra vocês uma coisa muito pesada sobre a Angélica. Essa aqui é a Angélica. E essa aqui é a filha dela, Eva. E juntas, elas são evangélica. Isso é bom também. Gostei, amigo. Você gostou, amigo. Gostei, gostei. Entre esses vídeos, vários aqui são trends. São coisas que a gente grava e regrava. Outros são ideias totalmente criativas, inovadoras. E de todos esses. Trends, ideias criativas, inovadoras. Análises que fiz, meu próprio conteúdo. Qual a sua aquisição final sobre meus vídeos de conteúdos curtos? São... Clickbaits. Mentiras. Pode continuar. Pode continuar. Clickbaits, mentiras. Eles sabem entreter. Uhum. Eles... Chamam a curiosidade de quem tá vendo. Tipo, opa, vou clicar nesse vídeo. Sim, quero saber o que vai acontecer. Quero saber o que vai acontecer. Instigam, instigam, instigam. Instigam, instigam, instigam. Uhum. E... É claro que tem aqueles vídeos... Uhum. Que agradam muito quem está assistindo. Mas não é você, no caso. Não, agradam. Chegaram em você. Desses vídeos, quantos chegaram? Três? Um cinco, né? Eu dei risada em um cinco. Gostei do hotel. O hotel foi muito bom. E qual é o que você indicaria eu apagar? Todos. Ah, eu indicaria tu fazer mais tipos de pessoas viajando. Nossa, agora que eu vi o emoji aqui, ó. Tu colocou esse emoji ironicamente ou sério? É ironicamente, amigo. Emoji é ironicamente. Ah, tá, ok. Ninguém usa emoji na vida real. Amigo. Amigo, ninguém usa emoji na vida real. Amigo. As pessoas sempre colocam ironicamente emoji. Oh, amigo. Você acha que tu usa um emoji, amigo? Amigo. Amigo, ninguém usa emoji. Oh, amigo. Esse aí também é muito bom, ó. É o último. Tira essa música desse vídeo. Você gostou? Aham. Você não gostou desse, né? Adorei esse. Era melhor ter terminado antes. Tudo bem, amigo. Tudo bem. Não é sempre que é muito difícil te agradar, né? Ser uma pessoa de risco sagrado. Pior que não. Então tá bem ruim mesmo, né? Que você não conseguiu chegar lá. Amigo. Se a pessoa é fácil de agradar, não conseguiu chegar lá no conteúdo. Eu ri da pomba apertada e da evangélica. É verdade. Então, tá vendo? Você ri de coisas idiotas. Aí eu falo o negócio lá do médico, que você fala que não dá, não tem graça. Entende? É o mesmo conceito. É, a culpa é minha. É o mesmo conceito. A culpa é minha, sim. Não, jamais culparia a pessoa que não sabe degustar o meu conteúdo. A culpa não é de quem não sabe degustar o meu conteúdo. É óbvio que é minha como criador. E esses vídeos eu faço com você pra eu aprender e melhorar. Eu quero uma crítica de um outro criador de conteúdo. Ahn. Ou então, é ansioso para ver os próximos. Entendi. Entendi. Gente, é isso. Então assim, toda vez que vocês pedirem, ah, mostra pro Luba, é esse tipo de reação que ele tem. Sabe? É uma reação que ele diz, é esse o seu tipo de conteúdo, é isso que você faz, é o que você posta, mente pra pessoas que fazem clickbait, é isso. Então é isso. Essa é a opinião do Luba. Eu falei que essa era a minha opinião, mas... Ahn. Muito obrigado pelo convite, Jean, por ter me chamado aqui hoje. Gente, lembrando que, olha só, antes de vocês me xingarem ou xingarem o Luba, a gente tá fazendo um negócio aqui na zoeira, sabe? Ele tá analisando as minhas coisas, porque o povo me xinga, tá? Ah é? Por quê? Por que você balançou a mãozinha? Não, agora você me explica. Você não tá zoando, tá falando tudo verdade. Não, molhou, molhou. Molhou o quê? Ficou água aqui, ó. Amigo, não. Chega, gente. Então é isso, entendeu? Pode xingar o Luba mesmo, se quiser me xingar também, fica à vontade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo, galera. Não esqueçam do seu dislike e até mais. Não, não vai deixar o dislike no vídeo, não. Pelo amor de Deus. Beijo, tchau, não me prejudica. Tchau.